Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. O delegado titular da 151ª DP, Henrique Pessoa, divulgou um vídeo na última segunda, em que afirma que abriu inquérito policial para investigar um vídeo postado nas redes sociais durante o final de semana, onde uma mulher, integrante da igreja Sara Nossa Terra, fez um discurso com teor claramente racista e homofóbico, em uma pregação. A pregadora será indiciada em processo a ser encaminhado ao Ministério Público. Henrique Pessoa disse que irá intimar a acusada para ser ouvida na delegacia, e acentuou que a pena pode ser de 3 a 5 anos, com circunstâncias qualificadoras por ter sido feita em mídias sociais e através da imprensa. O vídeo publicado pela mulher com falas racistas e homofóbicas era dirigido a fiéis. É um absurdo, pessoas cristãs levantando bandeiras políticas, bandeiras de pessoas pretas, bandeiras de LGBTQIA+, sei lá quanto símbolo tem isso aí. É uma vergonha, desculpa falar, mas chega de mentiras, eu não vou viver mais de mentiras. É uma vergonha. Depois da repercussão, Carla usou também as redes sociais para pedir desculpas. Através de uma nota, ela disse que foi descuidada com as palavras e afirmou não ter nenhum preconceito contra pessoas de outras raças e nem contra pessoas com orientações sexuais diferentes da dela. Abre aspas. Eu sou a Carla Cordeiro e venho através desta nota pedir desculpas pelos termos que usei em minha palestra, proferida no último sábado. Eu, na verdade, fui infeliz nas palavras escolhidas e quero afirmar que não possuo nenhum tipo de preconceito contra pessoas de outras raças. Inclusive, meu próprio pastor é negro e nem contra pessoas com orientações sexuais diferentes da minha, pois sou próxima de várias pessoas que fazem parte do movimento LGBTQIA+. A minha intenção era de afirmar a necessidade de focarmos em Jesus Cristo e reproduzirmos seus ensinamentos, amando os necessitados e os carentes, principalmente as pessoas que estão sofrendo tanto na pandemia. Fui descuidada na forma como falei e estou aqui pedindo desculpas. Ressalto também que as palavras que utilizei não expressam as opiniões do meu pastor, nem da minha igreja. Fecha aspas. A igreja Sara Nossa Terra disse que não vai se pronunciar sobre o assunto. O delegado titular da 151ª DP, Henrique Pessoa, fez um vídeo pronunciando-se sobre o caso e disse que a pastora está sendo investigada. Acompanhe. Bem, o vídeo referido chegou ao nosso conhecimento através das redes sociais, aquelas pessoas que de alguma forma colaboram com a polícia civil, e ali tem um teor claramente racista e homofóbico, o que configura a transgressão típica na forma do artigo 20 da lei K.O. 7.716-89, de tal modo que a pena de 3 a 5 anos, com circunstâncias qualificadoras, porque foi feita através de mídia social e através da imprensa também, de tal modo que já foi instaurado um inquérito policial, pelo crime de intolerância racial e homofóbica, de acordo com a recente previsão do STF, e tendo sido feita a instauração do inquérito policial, agora passa a fase da instrução, ela vai ser ouvida, outras pessoas serão ouvidas, mas o crime está configurado, é crime de mera conduta, assim que ela fez a referência, de teor claramente preconceituoso e discriminatório, está configurado o crime conforme disposto lá no artigo 20 da referida lei, de modo que em breve ela será indiciada, e o inquérito relatado e encaminhado ao Ministério Público, para que sejam tomadas as medidas cabíveis, o que é lamentável, né? É muito lamentável esse teor de discurso aí, como é que isso ainda pode existir? Termina aqui mais um plantão da Nova TV, entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701, e também do telefone da Nova TV 2522 9058, para mais informações, acesse o nosso site, novatvfriburgo.com.br.